Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso, um verdadeiro escândalo. Seria um escândalo se isso aqui ainda fosse um país que prezasse pela tal harmonia entre os poderes. Uma matéria bombástica revelada pela revista Veja nesse final de semana comprova a interferência direta do STF e de dois ministros, que vocês já devem imaginar quais são, no Exército Brasileiro. Vamos tratar disso aqui nesse vídeo. Lembrando, verifique se você está inscrito, o YouTube desinscreveu várias pessoas aí nesse final de semana, então verifique se você está inscrito ainda no canal, compartilhe o vídeo, é importante o seu compartilhamento e também deixa o seu gostei caso você goste do nosso trabalho aqui. Lembrando que nós precisamos muito da força de vocês aí para poder pagar um processo aqui numa quantia de R$ 20 mil, a gente conseguiu mais uma arrecadação aí nesse final de semana, já estamos na casa dos R$ 4 mil, mas ainda falta bastante e a gente conta com vocês aí para poder pagar esse processo contra o ministro da Fazenda aí, na verdade, o processo dele contra a gente, do Haddad aí, então se você puder ajudar, vai ser de muita importância. Tem um pix aí na tela e também está no primeiro comentário. Mas vamos lá. Pessoal, Tenente Coronel Cid foi a comprovação da vergonha que se tornou a instituição, o Exército Brasileiro, sob o comando do General Tomás Paiva. Esse sujeito aí está manchando, na verdade, vários, não tem como colocar tudo na conta do General Tomás, porque o General Tomás só chegou lá porque o Freire Gomes fez o que fez no final do ano. Então é um conjunto de coisas, é um conjunto de omissões que, infelizmente, favorecem o estado de coisa que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Mas o Tenente Coronel Cid foi vítima de um verdadeiro absurdo. Eu já fiz um vídeo aqui nesse canal relatando o absurdo que aconteceu. Ele começou um processo seletivo desde 2021, foi aprovado em maio de 2022 e foi nomeado no final do ano para poder assumir o BAC, o Batalhão de Ações e Comandos, em Goiânia. Mas o Tenente Coronel Cid foi limado, simplesmente, por ser um ajudante de ordens do presidente Bolsonaro, cargo militar, cargo importantíssimo para o presidente da República. Não para esse que está aí, né? O atual mandatário, ele, na verdade, nem quer ajudante porque ele tem medo de militares. Afinal, hoje ele nomeou 122 militares para o GSI. Seria interessante observar a ideologia desses militares, porque para um presidente, né? Para um mandatário que está aí e tem pavor de militar, descaradamente falou que não confia nos militares. Quem são esses 122 militares que foram nomeados para o GSI? Quando a gente vai pesquisar, a gente vai atrás do pessoal lá que foi, vai atrás para descobrir quem são, né? Qual é a carreira deles, antes que seja interpretado de outra forma. Estamos vivendo uma ditadura, então é bom ser claro nas palavras. E atrás das informações. Mas a interferência foi trazida pela revista Veja. A revista Veja não é nenhum canal de direita, diferente da revista Oeste, que tem uma linha editorial, diferente da Gazeta do Povo, diferente daqui do Vista Pátria, diferente da Jovem Pan. A revista Veja possui um claro viés de esquerda, inclusive com a País Oiyama, que comandou por muito tempo lá a revista Veja. Hoje está no UOL. Então, sabemos bem o viés ideológico, então não tem porquê que eu achar que eles estão fazendo fake news. Afinal, só quem faz fake news é a direita, não é? Para as agências de checagem, sim, porque eles nunca olham. Quando o Lula diz, por exemplo, que teve golpe no Brasil, não veio uma agência de checagem, lupa, e nenhuma dessas aí, para poder desmentir o atual mandatário. Mas vamos lá. Nessa revista Veja, no final de semana, trouxeram a informação de que no dia 20 de janeiro desse ano, 2023, véspera da exoneração do general Arruda, para que na segunda-feira houvesse aquele vexame que foi a desnomeação do tenente coronel Mauro Cid para comandar o BAC. Naquele dia 20, houve uma articulação do Supremo Tribunal Federal nas figuras do senhor Alexandre de Moraes e do ministro Gilmar Mendes. Quem traz essa informação é a revista Veja. Inclusive, houve uma combinação, tudo isso aqui, tudo que eu estou trazendo aqui, são relatos da Larissa, a jornalista da Veja, que trouxe esse furo aí. Houve uma articulação do ministro da Defesa, uma tentativa de uma tabelinha com o Supremo Tribunal Federal para que nessa tabelinha eles fizessem um ofício, o Múcio fizesse um ofício para o Supremo Tribunal Federal para entender qual seria a investigação contra o tenente coronel Cid, que aqui se baseia no inquérito das fake news. Aquele inquérito, chamado de inquérito do fim do mundo, que depois mudou, foi arquivado, mudou de genoma. Esse inquérito, o tenente coronel Cid, o grande crime dele, o grande crime de investigação contra ele, é ele ter ajudado o presidente Jair Bolsonaro naquela live que ele fez sobre o sistema eleitoral. Eles ter participado da live como ajudante de ordens, um cargo institucional, o tornou um criminoso. Segundo a cabeça dessa gente. E o que eles fariam? Eles fariam uma combinação. Como a própria jornalista deixou na revista Veja, eles dariam um verniz jurídico. Vejam só as palavras que ele escolhe para usar. Um verniz jurídico na não nomeação do tenente coronel Cid. E esse verniz jurídico foi negado pelo Alexandre Moraes. O Alexandre Moraes, ele está tão acima do negócio que o Múcio tentando apaziguar as coisas. Não, olha só, a gente faz um ofício aqui, né? E aí você compartilha as informações, as investigações contra o tenente coronel Cid. Aí a gente diz que não vai nomeá-lo por conta disso, tá bom? Que aí pelo menos as pessoas vão ver que o Cid cometeu um crime. O crime dele foi esse aí que eu falei para vocês. Vocês consideram isso um crime? Ter participado de uma live, né? Sob o cargo de ajudante de ordens do presidente da República, para... No momento ali o presidente estava questionando o sistema eleitoral. Então aí ele de tabela entrou nisso aí. E é o crime dele, para ele não assumir um batalhão, como a própria jornalista da Veja deixa claro, a 200 quilômetros de Brasília. É como eu falei, o grande medo sempre foi ele ter um batalhão de ação de comando próximo à Brasília. Eu acho que, realmente, acho que o tenente coronel Cid pegaria os tanques e daria um golpe sozinho, né? Contra o atual mandatário. Eu acho que esse deve ser o raciocínio paranoico de Luiz Inácio Lula da Silva. Mas, esse verniz jurídico foi negado pelo Alexandre de Moraes, porque ele está muito acima, né? Então ele falou, de que maneira compartilhar informação com vocês? Já falou, está doido? Ele negou isso aí. Aí o Gilmar Mendes, que é visitado pelo general Tomás, frequentemente também, e possui uma relação de 20 anos com ele. O ministro Gilmar Mendes possui uma relação de 20 anos com o atual comandante do Exército. E foi um dos que indicaram aí, junto com o Alexandre de Moraes, ele parou o atual governo, nomeá-lo como um comandante do Exército. Não deu outro. A gente sabe que tudo isso aconteceu aí no dia 20. No dia 21, o Arruda se nega a exonerar o Cid e ele é exonerado. O que é exonerado é ele, né? E aí, nesse caso, assume o general Paiva, que vai tomar conta de todo esse auê aí, e vai fazer a vontade do Lula, sendo uma interferência direta de Luiz Inácio Lula e Silva num batalhão do Exército. E aí, o Gilmar Mendes também vai lá e negocia isso e pede, e lembra, faz uma ameaça, lembrando, olha, ele é investigado por fake news. Tá tudo na matéria, inclusive tem uma matéria no site do Vista Pátria também, entra lá, vistapatria.com.br, aí você poderá ver o que nós estamos falando. A matéria completa lá. Então, houve uma interferência direta de Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, segundo a revista Veja, segundo a jornalista Larissa, que o coloca aí como uma interferência de um órgão jurídico num órgão militar. Qual será o objetivo de tudo isso? A não ser, né, excesso de poder, desequilíbrio do poder. É o que nos leva a interpretar. É o que nós estamos vendo aí acontecer, de fato. Então, tá tudo dominado. Tá tudo dominado. Aqui foi a aula frutuosa para o canal Vista Pátria. Inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e até a próxima. Tchau, tchau.